A segunda principal forma de transportar produtos e mercadorias no Brasil é por meio das ferrovias, que interligam quase todo o país. 15% das cargas passam pelos trilhos e pelas mãos de profissionais responsáveis por toda essa movimentação. O trem chefiado por Eva faz o caminho de São Luís à cidade paraense de Parauapebas em 14 horas, praticamente o mesmo tempo de ônibus. Você vive várias experiências aqui dentro, não é simplesmente transportar pessoas. E como a capacidade de lotação é maior, a passagem custa metade do preço. A lógica é a mesma para o transporte de cargas. Pelas ferrovias passam produtos de exportação e importação, importantes para a economia do país. Aqui em QPM a gente trabalha com fluxos de transporte de grãos, de celulose e trabalha também com combustível. A gente trabalha para isso, para mudar a logística do Brasil, trabalhando com esse tipo de produto. 60% das cargas do Brasil são transportadas pelas rodovias. O país tem mais de 1 milhão e 800 mil quilômetros de estradas e apenas 29 mil quilômetros de ferrovias. Um tipo de modal que poderia dar mais agilidade e tornar o custo de vida mais barato. Apesar de não ter muita malha ferroviária no Brasil, mas ela está mostrando o seu valor, né? Com todas as suas cargas transportadas, com o seu volume que ela apresenta todos os anos, né? Para estar conseguindo já mostrar para o Brasil que a operação ferroviária tem o seu valor.